Acabou! 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 Acabou, Nação Azul! O Cruzeirão Cabuloso está classificado para as fases de semifinal. Em primeiro lugar, líder absoluto, uma campanha incontestável do Cruzeiro. É o grande campeão, nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, teu combatido jamais vencido. Sensacional a vitória do Cruzeirão. Você, meu filho, que está ligado aí, a partir de agora, são as semifinais. A partir de agora é para valer. E o torcedor vai fazendo a sua festa, obviamente, né, Patrick? Os jogadores vão fazer aí aquela comemoração junto com o torcedor. E a partir de semana que vem é semifinal. Cruzeiro e Tomense, dois jogos, um primeiro fora e a decisão no Mineirão, Patrick Lopes. Inclusive, meu amigo, Patrick, já passa para cá, por favor, meu amigo, e assume aqui a bancada, Patrick Lopes. Vamos lá pegar ali os jogadores na saída. Você que está ligado com a gente na Cruzeiro Esportes, like no vídeo, tá? E se inscreve no canal. Vamos lá fazer a zona mista. Bora então, meus queridos. Praz Cruzeiro 2, Uberlândia 0. Deixa eu colocar o retorno. E aguardar o Diogão lá se posicionar. Cara, sério. Eu sei. Que foi uma vitória contra o Uberlândia, é verdade. 2x0, faltou muita coisa, faltou. O Cruzeiro que inicia um primeiro tempo bem, faz um bom primeiro tempo. Principalmente com o Matheus Vittal e o Matheus Pereira, é verdade. No segundo tempo, o Cruzeiro cai de rendimento e inicia até melhor que o primeiro tempo. Só que depois começa a ceder espaços para, até então, a equipe do Uberlândia, que quase gerou, inclusive, o empate do Uberlândia numa grande defesa do Rafael Cabral, na cabeçada do Rafael Elias. do Rafael Elias. Então, é o seguinte. Deixa eu até colocar aqui em outra câmera agora, meus queridos. Essa aqui, ó. Mais fechada. E também ficar aqui, ó, alternando entre essas. Então, se por quê? A vitória de 2x0 é extremamente importante. Porque, como eu disse, né? Há seis anos o Cruzeiro não terminava o Campeonato Mineiro como o primeiro na classificação geral. Enquanto os jogadores vão ali agora, na torcida, fazer, né? A famosa comemoração, papai. Vai começar daqui a pouco que vocês vão ouvir aí, ó. Inclusive, vou deixar nessa câmera aqui que você vai verificar aí, ó. Agora, ó. Tá aí a comemoração da torcida, porque é o que eu falei. Cara, tem coisas a melhorar. Tem, logicamente. É uma vitória contra o Uberlândia no Campeonato Mineiro, mas é o parâmetro que temos até então. E o Cruzeiro poderia ter ido melhor na partida, é verdade. Inclusive, eu acertei o placar, viu, papai? É 2x0 pro papai aqui, mais um. O Malacabato falou três, eu meti um 2x0. Mas a importância do Cruzeiro, depois de seis anos, voltar à primeira colocação na classificação geral de um Campeonato Mineiro, coisa que não acontecia há bastante tempo. Inclusive, lembrei aqui que em 2018, o Cruzeiro se sagra campeão em cima do Atlético, fazendo uso da vantagem. Primeiro, decidindo em casa e usando também os dois resultados iguais. Perdeu por 3x1 em dependência e reverteu aqui por 2x0. Se não fosse a vantagem de ter terminado em primeiro na classificação geral, não teria sido campeão na altura. Temos muitas coisas a melhorar. O Cruzeiro é início de trabalho. É o nono jogo desta equipe oficialmente no ano de 2024. Mas, cara, não podemos desmerecer a campanha que o Cruzeiro fez no Campeonato Mineiro. Contra um Atlético, inclusive, que é uma das equipes que mais investem no futebol brasileiro e terminou em terceiro. Mesmo assim, em terceiro, mas na classificação geral, em quarto, porque ele termina atrás da equipe do Tom Benz. E o Cruzeiro terminou em primeiro. Agora é semifinais. Semifinais em que o Cruzeiro vai iniciar na semana que vem jogando contra o Tom Benz como visitante e depois decide irá em casa para usar também as vantagens. O Diogo Medeiros já está lá. A prioridade é sua, meu querido. Internet ainda. Tem que jogar todos os que... Tem que jogar todos os que... Tem uma semana que vai lá. Com certeza, o Nicolás do Futebol Guilhaui vai encontrar... O que a gente conseguiu... O que a gente vai fazer isso. Sabemos a responsabilidade que tem o Cruzeiro no estadual. E a gente vai sair para o Cruzeiro. Romero, você tem as vantagens nesses dois jogos da semifinal e passando para a final também com essa vantagem que é importante, né? Sim, com certeza. É importante para nós. Para acabar com o melhor primeiro dessa carreira. E a gente vai sair a jogar todos os outros, mas também sendo inteligente. Saem mal a caixa. Romero, a gente sabe que o Campeonato Mineiro é preparação e tal. Uma vitória importante hoje com o Cruzeiro nas semifinais. Mas na sua visão, o que ainda está faltando melhorar o time do Cruzeiro? O que ainda tem que se corrigir? Sim. A gente acaba de ser protagonista, né? Então tem que ser inteligente. Sabe que ainda tem muita caminhada pela frente. O ano está começando ainda. Temos muito para trabalhar. E com certeza temos que... que confiar no projeto que é muito bom. Muito obrigado. Aí o Diogão, então, trazendo as palavras do Lucas Romero. A internet travou um pouquinho. Agora o Zé Ivaldo aí, ó. Também na sua telinha. Deixa eu ver aqui. O Diogão tem prioridade lá. Assim que eu... Estou de olho aqui, meu querido. É um olho aqui na transmissão. E também com o Diogo lá, que tem prioridades na zona mista lá. Palavras do Lucas Romero, que hoje foi abaixo daquilo que a gente espera do Lucas Romero, né? Mas enfim, vitória importante. Zé Ivaldo aí na tela para vocês. Patrícia. Ah, é uma vantagem boa, né? Mas não está focado nisso. Não está pensando em entrar no seu jogo. O Paco Médio é que a gente tem que pensar. Agora é descansar para o Aná e fazer a primeira semifinal. Você é? Você é? Você é? É padrasto? Não quis não, Zé. Ivaldo quis dar muita confiança, não. Estou de olho aqui, Diogão. Quer coisa aí, meu querido? A prioridade é sua. Até então conseguimos ouvir um pouco o Lucas Romero. A internet travou um pouquinho. E agora também deu para ouvir um pouco o Zé Ivaldo, o Diogão se posicionando ali para ouvir agora o Marlon. Olha, a gente não fez o resultado 2-1-0. Esse time, depois do ano passado, ele tem que acostumar a vencer em sequência, acostumar a vencer mais. Essa é a carga do Cruzeiro. O time que compete para vencer, não é um time que briga para se manter. A gente tem que sempre buscar a vitória. Então, quando você está buscando vitória, você se expõe mais. Mas você tem que errar mais para acabar acertando. Então, a gente tem que ter mais eficácia e minimizar os erros para conseguir selecionar os adversários. Essa área das semifinais, eu também sou um time que vocês não enfrentaram, era do mesmo achado. O que é esperado essa partida de um jogo que vai ser no interior, provavelmente no mando deles e vocês decidiram aqui no Marlon? É um adversário difícil, uma equipe que tem jogadores experientes. Fez uma pontuação muito boa, bem com uma campanha sólida para enfrentar a gente. Vamos respeitar muitos também, mas a nossa camisa tem que provalecer, a gente dentro de campo tem que provalecer. Como eu disse, a meta do Cruzeiro é ser campeão, a partir de agora outro campeonato. A gente tem que ser muito contundente em buscar aquilo que a gente quer. Você pode levar o jogo para a Ipatinga, que é onde tem muitos cruzeirenses no Vale do Aço, querendo ou não, isso é um ponto positivo para o Cruzeiro também. Onde você jogar no Brasil, tem cruzeirense, a gente sabe que a torcida vai comparecer sempre, vai prestigiar. Como eu disse, a gente tem que ser muito contundente. Tem que fazer um jogo firme, é uma eliminatória difícil. A gente vai ter uma equipe que tem jogadores experientes, jogadores que já estiveram do lado de cá e em outros grandes clubes também. A Tom Besson não chegou nessa fase à toa, então a gente tem que ser muito inteligente para só um bom plano ser classificado. O que é essa situação diferente que você viveu aqui hoje, jogando um pouquinho mais adiantado, posição diferente? Cara, eu já joguei ali no corredor esquerdo, no corredor esquerdo já fiz todas essas funções. Claro que você perde um pouquinho o capoete ali, e uma vez ou outra você está mal do jeito. Mas a gente está apto para fazer qualquer função. Eu fico muito feliz pelo Vidi Alba ter entrado, ter jogado, o João Marcelo ter todo esse curso do time está muito bem. Eu e o Zé Ivaldo, a gente tem esse papel de agredir muito na marcação, mas a gente quando pode, quando tem capacidade física, a gente funciona como dois pistões que vão e voltam ali para ajudar no ataque. Eu acho que a gente, quando joga no Cruzeiro e quer colocar esse time de volta no caminho das vitórias, tem que jogar para frente. Tem que pegar um futebol que vai atrair o torcedor, que vai fazer o torcedor que vê que hoje tem gosto de ver o time jogar. Mas claro, um futebol para frente, mas com inteligência, um jogo consistente, um jogo onde a gente vai conseguir controlar todas as situações de seu capitão. Deixa eu tentar pegar um pouquinho também agora do Vidi Alba, o meu querido Patrick, só um minutinho. Então tá aí, ó, tá me ouvindo aí, Patrick? Eu te ouvindo sim, meu querido. Tá saindo de boa, tá picando, como é que tá? A internet com o Lucas Romero travou um pouquinho, agora já deu para fluir melhor, meu querido. Beleza, deixa eu tentar falar aqui um pouquinho com o Pereira também, tá? Só um minuto. Você tem, por si, sair da direita para dentro ou jogar mais centralizado? Hoje o time foi bem estruturado, foi bem montado, como se a entrada do Vital, ela agrega muito para a gente ofensivamente, é um jogador muito importante que a gente conta com ele. Particularmente com a atuação dele, entrou muito bem, entregou bom, criou jogadas. E é isso, eu preciso entender os momentos do jogo, às vezes o jogo para a gente para ir dentro, às vezes o jogo para a gente para ir fora. É um pouco ali da leitura, mas o importante é o Cruzeiro fazer gol, o Cruzeiro sair vitorioso, que é o nosso objetivo. É importante essa vitória, porque dá essa vantagem ao Cruzeiro, o Cruzeirão primeiro nessa fase classificatória, para buscar também semifinal, até resultados iguais. Isso também mostra a força desse trabalho que está começando só. Sem dúvida, o Cruzeiro está crescendo, como eu estou falando, bem falado. O time tem que continuar crescendo, não dá para esconder, e o objetivo nosso é ser campeão, como é óbvio, mas a gente tem que olhar jogo a jogo, para a gente ganhar hoje, descansar um pouco, aproveitar algumas coisas que a gente precisa trabalhar durante a semana, e encarar a semifinal como uma final, porque é o nosso objetivo chegar à final, mas vamos encarar jogo a jogo. A gente sabe dar vantagem, mas a gente quer ganhar. A internet travou aí, Diogão, tive que voltar aqui para mim, meu querido, na reta final aí da entrevista do Matheus Pereira, até então travou lá a internet, mas falou coisa mais importantes ali, principalmente falando dessa liberdade, querendo ou não, o que ele tem depende do contexto da partida, uma hora vai cair por dentro, outro momento também cair pelas laterais, enfim, voltou lá, deixou eu voltar com o Diogão, porque é a preferência dele. Esse é o meu foco agora, em focar nisso e trabalhar para a gente conseguir conquistar esse campeonato mineiro. Agora melhorou um pouquinho aqui, Patrick, a conexão ficou um pouco melhor, deixa eu tentar pegar o papagaio aqui agora. Assim, a gente vem vindo bem, vamos ter que melhorar um pouquinho ali no nosso pós-perda, eu acho, né? Depois que a gente perde a bola e reagir um pouco mais rápido, encaixar bem ali na última linha, mas acho que a gente vem tendo boas atuações, né? Eu acho que também não tem muito o que falar do nosso time, nossos resultados e nossa classificação, falar por si, classificamos em primeiro no geral, que era muito importante para ter o empate e ainda mais jogar em casa, né? Eu acho que a gente está construindo muito bem o nosso trabalho. Você voltou a marcar, né, papagaio, importante também, né, para o seu lado específico, para a sua questão de lado particular e ajudou o clube mais uma vez. Olha, assim, vou te falar sinceramente para você, eu nunca fico pensando no pessoal assim, não. O Cruzeiro está acima de qualquer um e acima de todos nós que estamos aqui, a gente tem que estar para ajudar o Cruzeiro em qualquer posição, já vim jogando fora também da minha posição, jogando de extremo, hoje entrei de centroavante, o Juan vem fazendo muito bem o papel e a gente tem que estar aí, somando e acrescentando no que a gente tem que fazer dentro de campo, que é ajudando o clube, tá bom? É importante essa vitória para ter essa vantagem aí nessa fase final também, né? É importante que mostre esse trabalho que é muito sério construído por vocês. Isso que eu falei ali agora, a nossa eliminação na Copa do Brasil não apaga o que a gente vem fazendo, né? A gente, às vezes as pessoas querem apagar o que a gente vem fazendo por causa de uma eliminação, a gente sabe o que a gente passou lá, jogando na Copa do Brasil, o campo estava em jogável, mas isso também não vem ao caso. Mas a gente vê aí agora, a gente classificou em primeiro, não tenho o que falar, a gente fez muitos jogos bons, alguns jogos também que a gente vem construindo, mas muito feliz de estar ajudando e agora vamos jogar em casa com o nosso torcedor, vantagem do empate, até a final, quem sabe, ser campeão. Vou pagar, a última aqui, só porque eu não sei se você já chegou a responder, quando você sentiu ali, foi só na hora alguma coisa mais séria, não sei se você já chegou a responder, mas como é que foi naquele momento ali? O ombro acabou saindo do lugar, o defensor levantou o braço e acabou saindo do lugar, mas acredito que não deve ser nada de grave para preocupar para o resto da temporada, vou passar com o departamento ali, mas acho que não acredito que vai ser nada não. Show de bola. Obrigado aí ao Cruzeiro, obrigado ao pessoal da assessoria, o Marlon continua falando aqui também, antes que voltei, Patrícia, vamos ouvir aí, porque às vezes acaba falando aí alguma coisa importante o Marlon, vamos ouvir aí, mais um pouquinho. Isso é risco com o projeto, porque por mais que a gente receba muitas críticas ou que muita gente fala que por algum momento o Cruzeiro está no caminho errado, as coisas estão sendo muito bem feitas, a nossa diretoria, muitas vezes até por vocês, por parte da imprensa, toma muita pancada, mas vocês não sabem o quanto eles se dedicam, o quanto eles tentam fazer um futebol melhor para o Cruzeiro, proporcionar um futebol melhor para o Cruzeiro. Quem está aqui hoje às vezes pode não ser o melhor para o clube, mas é as pessoas que estão tentando fazer o máximo possível, então quem está no Cruzeiro hoje tem que encarar o projeto com unhas e dentes aí para trazer o Cruzeiro de volta às vitórias. Marlon, você que começou o jogo como um zagueiro pelo lado esquerdo, fechando a linha de três, depois participou da construção por dentro e por momentos do jogo também teve amplitude pelo lado esquerdo. Você, juntamente com o Nico, a conversa do dia a dia, é que o Marlon pode ser esse jogador para diversas fases do jogo? No primeiro treinamento da pré-temporada eu conversei com o Nico sobre esse aspecto de posição, eu tenho uma característica muito forte que é vir de trás dessa ultrapassagem usando a minha valência física. Eu conheço muito bem o Lucas, a gente se entrosa muito bem, a gente conversou muito bem. Tem um bom entrosamento com o Arthur, a gente está aproveitando o Campeonato Mineiro também para lapidar isso. No decorrer da temporada aí o Marlon vai jogar de terceiro zagueiro, de ala, onde for preciso para ajudar o Cruzeiro. Ele está indo, está indo. O pessoal do Cruzeiro pediu ali agora e até agradeceu o Marlon e os jogadores do Cruzeiro, porque realmente foi uma entrevista um pouco mais longa e o Marlon atendeu aqui até o final com muita paciência, respondendo a todos os repórteres. Patrick Lopes, deixa eu só virar aqui a câmera para mim, trazer aqui para a câmera frontal, só um minutinho, vai sumir para vocês a imagem. Então a gente ouviu aí o Matheus Pereira, deu para pegar um pouquinho da palavra do Marlon, deu para ouvir aí também o Papagaio e alguns outros atletas do Cruzeiro, classificado em primeiro lugar e como o próprio Marlon falou ali, tem que respeitar o trabalho que vem sendo feito no Cruzeiro, viu Patrick Lopes? A gente vai se preparando ali agora, enquanto você comanda aí de cima, porque agora teremos a coletiva do Nicolás Larcamó falando sobre essa vitória do Cruzeiro e a classificação obviamente também para as decisões. Cruzeiro e Tombense, primeiro jogo fora, segundo jogo aqui no Mineirão e depois vamos aguardar aí para poder ver o Cruzeiro eliminando a Tombense, chegando a final, se vem Atlético ou se vem América, mas obviamente primeiro tem que fazer o seu papel e buscar a classificação na semifinal, Patrick Lopes. Exatamente, então o Diogão trazendo aí todos os detalhes, a internet depois melhorou bastante né, deu para ver ali captar também tanto o Matheus Pereira na reta final, o próprio Marlon e também o Rafael Elias, que disse que foi a questão do Ombra ter saído do lugar né, foi inclusive a primeira impressão que a gente teve aqui, graças a Deus não foi nada grave inclusive, porque se ele sai naquela altura da partida o Cruzeiro já tinha feito cinco substituições, terminaria com um jogador a menos e ele também ficando em campo, teve a possibilidade de fazer o segundo gol do Cruzeiro, o segundo do Rafael Elias, o papagaio também nessa temporada e falei inclusive durante o gol, que foi o segundo gol dele no Campeonato Mineiro nessa temporada como centroavante, ele que em muitas partidas jogou como ponta direita, inclusive nós criticamos bastante, ainda mais porque tinha opções no banco para poder né, suprir essa ausência ali de atacante de beirada, porque contra o Democrata ele entrou nessa posição, mas assim quando o Dineno sai ele vai como centroavante, ele faz o gol e hoje novamente como centroavante, como ele entrou no lugar do número 9 do Cruzeiro ele conseguiu fazer um belo gol de canhota, colocando ali né, no canto direito do goleiro Rafael Opin, sacramentando a vitória do Cruzeiro por 2 a 0, estava falando da até então importância né, desta vitória por 2 a 0, classificação geral depois de 6 anos e o Cruzeiro levando vantagens aí para o mata-mata do Campeonato Mineiro. Semifinais então definidas, Cruzeiro e a equipe do Tombense é uma das semifinais, o Cruzeiro joga com a vantagem de decidir em casa na outra semifinal, América e Atlético, América decidindo no Independência e jogando por 2 resultados iguais também é a semifinais do Campeonato Mineiro. Estava falando, sei que é contra o Uberlândia, é um time limitado, principalmente diante daquilo que vamos enfrentar no Campeonato Brasileiro e já já na Copa Sul-Americana, mas como o Marlon falou, o Rafael Elias também falou, não dá para apagar o que o Cruzeiro fez nessa primeira fase do Campeonato Mineiro. Logicamente gente, sabendo que tem muita coisa ainda para o Cruzeiro evoluir, mas é uma classificação inclusive na frente de América, da equipe do Tombense que termina como o terceiro melhor colocado na classificação geral e o Atlético que é o quarto da classificação geral. O Atlético que é um dos times que mais investem no Brasil e o Cruzeiro volta a ser o primeiro colocado neste modelo e na classificação geral do Campeonato Mineiro, enquanto isso o Mineirão começa a apagar as luzes aqui do estádio, ainda tem uma luz aqui para que nós possamos, inclusive o Diogo hoje esqueceu de colocar a luz ali, que daqui a pouco a gente fica no escuro aqui. Eu nem sei se ele trouxe, mas depois a gente verifica. Quanto a isso, daqui a pouco lá o Nicolás Larcamão, vou até colocar aqui na tela, Diogão, que você já está posicionado e rapidinho, depois eu volto para mim, só para mostrar que daqui a pouco tem Nicolás Larcamão aí também, meu querido. Está com você aí, inclusive, se quiser falar alguma coisa. E já estamos aqui, Patricão, aguardando aí a chegada do Larcamão, daqui a pouco vai ter a coletiva, todo mundo no aguardo aqui, meu amigo. É isso aí então, no aguardo, estou aqui também ligadinho, tocando a jornada e esse pós-jogo depois de Cruzeiro 2, Uberlândia 0, mas daqui a pouco iremos escutar o nosso treinador Nicolás Larcamão. Cruzeiro então que termina essa primeira fase em oito jogos com 19 pontos. Cruzeiro que teve apenas uma derrota e foi justamente contra o América aqui no Mineirão por 2x0. Até então, o único time vindo do Campeonato Mineiro é o América, que ainda não perdeu na competição. A equipe do Tom Benz também era uma equipe invicta, mas perdeu hoje para o América. Então é o Cruzeiro aí. Oito jogos, 19 pontos. Cruzeiro primeiro colocado do seu grupo A e também na classificação geral do Campeonato Mineiro. Matheus Vital estreou hoje como titular e vou ressaltar. Saiu vaiado no segundo tempo. Na minha opinião, injusto pela partida que fez hoje, tá bom? Não pelo histórico e pelas más partidas que fez pelo Cruzeiro nas demais partidas e nas demais oportunidades, falando do ano passado. Porque hoje me surpreendeu essa dobradinha com o Matheus Pereira, onde que em um primeiro momento eu achei que iria limitar o Matheus Pereira só pelo lado direito até que não foi o caso. O Matheus Pereira com o Matheus Vital começaram a fazer dobradinhas ali no meio de campo. O Matheus Vital dividindo essa responsabilidade também de criação juntamente com o Matheus Pereira. Inclusive, no segundo tempo, deu muito certo. O Cruzeiro conseguiu criar grandes oportunidades com os dois. E o Matheus Pereira não ficou limitado pelo lado direito. Centralizou, caiu pelo lado esquerdo. O Matheus Vital também centralizava. As vezes, inclusive, fazia com que a marcação do Berlândia ficasse ali perdida em relação aos dois no meio de campo. E no segundo tempo, o Cruzeiro inicia muito bem. Inclusive, melhor que no primeiro tempo, criando algumas chances. E depois começa a gerar espaço para o Berlândia. Gerar contra-ataques. Lucas Romero tomando cartão amarelo. O próprio Willian. Enfim, o Berlândia quase empatou, como eu disse, na cabeçada pelo escanteio que o Rafael Elias... Rafael Elias não. O Elias, do Berlândia, cabeceou para a grande defesa do Rafael Cabral. Um gol, né? Que naquele momento daria o empate para a equipe do Berlândia. Caso isso acontecesse, o Cruzeiro não terminaria na primeira colocação geral do Campeonato Mineiro. Depois disso e as mudanças. Matheus Vital saiu. O Arthur Gomes fez ali até então a posição. Uma coisa que me chamou a atenção. Quando o Matheus Vital saiu e entrou o Sifuentes, eu achei que o Arthur Gomes iria pelo lado direito, já que o Robert também entrou. E talvez o Sifuentes faria essa posição ali no meio de campo. E não foi o caso. O Arthur Gomes fez a posição que o Matheus Vital fez com o Matheus Pereira, como ele estava sendo usado aí nas demais partidas. Graças a Deus, o Rafael Elias Papagaio entrou e conseguiu fazer o gol, sacramentando a vitória do Cruzeiro por 2x0. O Luiz Roberto Martins mandou um superchat de 5 reais. Queria agradecer, inclusive, você, meu querido, pelo superchat. Falou o seguinte. Eu estou gostando do Papagaio. O cara comprou o projeto e tem demonstrado que vai dar o máximo. Sobre o Vital, não gosto. Mas não era momento de vaiar. Exatamente isso. O Rafael Elias, como eu disse, faz o seu segundo gol com a camisa do Cruzeiro nessa temporada como centroavante. Contra o Democrata, ele entra como ponta. Mas no final do segundo tempo, o Dineno sai e ele vai ali para centroavante do Cruzeiro, onde ele faz o gol e hoje entrou no lugar do Dineno. Inclusive, durante a jornada, quando eu vi ele posicionando aqui, eu falei, tomara que entre no lugar do Dineno. Centroavante por centroavante, que é onde o Rafael Elias pode nos ajudar. E nos ajudou, inclusive, fazendo um belo gol de canhota. E mais uma assistência do Matheus Pereira, né? O quarto dele na temporada. Ressaltamos que ele é o líder de assistência, juntamente com o Willian, com o 3. E ele agora, numa bela assistência. Só escorou para o Rafael Elias na entrada da grande área ali, para fechar a tampa do caixão. 2x0 para o Cruzeiro. Contra o Berlândio, Matheus Pereira agora, líder de assistência do Cruzeiro em 2024. Agora, com este gol do Rafael Elias, foi a quarta assistência do camisa 10 do Cruzeiro. Mandando um abraço aqui para o Bruno Rafael, o Marco Silva, o Doutor Rodrigo, Almir Almeida, inclusive, mandou um feedback maravilhoso aqui. Tamo junto, viu, Almir? Que Deus abençoe sua vida. O Gão Ferreira Lopes por aqui ainda. Um abraço para você. Deixa eu ver quem mais por aqui. O Luiz Roberto já liu o superchat dele, inclusive, né? Tamo junto. Almir Almeida elogiando, inclusive, a transmissão. Que iniciamos hoje na torcida, juntamente com o Diogo Medeiros. E agora ele está lá, tanto na zona mista, já pegamos ali o discurso de Marlon, Matheus Pereira, Rafael Elias e até um pouquinho do Zé Ivaldo. E agora ele está lá se posicionando para já já ouvirmos o nosso treinador, o Nicolás Larcamão. Estou com os números da partida aqui. O Cruzeiro venceu por 2x0. Vamos passar aqui, 65% foi a posse de bola do Cruzeiro contra 35% da equipe do Berlândio. Ah, detalhe, tá? A comissão técnica, parte dela do Berlândio, estava aqui abaixo da transmissão da Cruzeiro Esportes e comemorou muito no final da partida por causa que o Berlândio conseguiu ficar fora do triangular final ali que vai definir os dois rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Então, comemorou como se fosse o gol. A torcida do Cruzeiro começou até a olhar, como assim, cara? E ele estava todo uniformizado do time do Berlândio. Mas é porque como encerrou a rodada, o Berlândio que com essa derrota poderia entrar no triangular final ali para brigar para não cair. E aí, com até então os resultados, o Berlândio fica fora do triangular final fazendo assim de que mantenha, né? Estou vendo se o Diogo está chamando ali. Se mantenha aí na Série A do Campeonato Mineiro para a temporada de 2025. Comemorou como se fosse um gol aqui. Vamos lá, então. Estava passando os números da partida. Finalizações 16 do Cruzeiro contra 8 da equipe do Berlândia. 8 foram no gol, né? Os 16, então, das 16 finalizações do Cruzeiro, 8 foram no alvo. Enquanto a equipe do Berlândia, 8 finalizações, somente uma no gol, que foi exatamente o golaço do Rafael Cabral na defesaça no escanteio do Elias, o camisa número 5 do Berlândia. Mais números por aqui, deixa eu ver. Escanteios, né? Escanteios do Cruzeiro, mais uma vez, acima da média que tem conseguido por jogo nesta temporada, foram 8 escanteios. O Cruzeiro que, por partida, tem em média nesta temporada 7 escanteios gerados. Ainda não fez gols neste requisito. No caso, o escanteio, eu até falei, né? O Berlândia, no seu primeiro escanteio na partida, que foi no segundo tempo, só não fez o gol, porque o Rafael Cabral fez uma bela defesa. O Cruzeiro precisa melhorar neste requisito, neste recurso que é o escanteio. O Cruzeiro gera bastante escanteio, como eu disse, uma média de 7 escanteios por partida, porque isso também decide jogos, né? Que o Cruzeiro possa melhorar nesse fundamento também. Cartões amarelo foram 4 para o Cruzeiro, 2 para a equipe do Berlândia. O Zé Ivaldo tomou o primeiro cartão amarelo por reclamação aqui no início do primeiro tempo. Ficamos bastante preocupados. Inclusive, no próprio primeiro tempo, ele fez uma falta que, para alguns, era para o segundo amarelo. Os jogadores do Berlândia reclamaram bastante. E, graças a Deus, ele não foi expulso. O Cruzeiro, que tinha como pendurado para essa partida o Arthur Gomes somente, passou ileso mais uma vez, assim como foi contra o Pouso Alegre. Não vai nos desfalcar na semifinal. O outro cartão amarelo foi pelo Ilha, né? O Ilha, lateral direito, também tomou um cartão amarelo aos 35 do segundo tempo. E o outro amarelado foi o Lucas Romero, que tomou o cartão também no segundo tempo. Agora, os cartões são zerados para as semifinais. Todo mundo chega ali sem nenhum cartão, graças a Deus. E o Cruzeiro, então, não tem nenhuma baixa para a semifinal. O primeiro jogo, no fim de semana que vem, né? Falta ainda decidir onde vai ser. O primeiro jogo, a equipe do Tombense tem a vantagem, ou seja, vai decidir. Vai ser em Tombos? Vai ser em Patinga? Vamos aguardar a definição. E também vai ser decidido qual dia será. Se vai ser no sábado? Se vai ser no domingo? Vamos aguardar, como diz o nosso ex-treinador Adilson Batista. Deixa eu olhar a palavra aqui, meu querido. Vou mandar lá para o Diogão, que está posicionado lá, só esperando o Nicolás Larcamã com você, Malacabado. Não, o pessoal do Cruzeiro falou que coisa de mais três minutinhos, tá, Patrick? Aí está chegando aí o Larcamão. Estou vendo você falando aí em questão de decisão no Campeonato Mineiro. Tem Tombense. Realmente o primeiro jogo não deve ser em Tombos, né? Vamos ver onde que eles vão mandar os jogos. E depois vamos ver quem é que vem aí, né? Se o Cruzeiro primeiro tem que eliminar a Tombense, óbvio, né? E vai torcer para a gente chegar à final para poder disputar o título, né? Que aí seria Atlético ou América. Eu, você já sabe quem é o que eu quero que pega, né? Mas tem aquele porém. Se tiver o primeiro jogo, vai ter gente querendo cortar a minha placa de novo, hein, Patrick? Mas aqui pode, ó. Aqui pode botar bandeira na sala de coletiva. Pode fazer tudo, trabalhar com o gigante e outra coisa. Mas se vier Atlético no final, aí vão querer me cortar, Patrick Lopes. É, e agora eu estou aí nesse pacote também, né? Se cortar você, está cortando o Patrick Lopes também, né? Eu cortou cedo, né? É. Ai, ai, vamos aguardar, como diz Adilson Batista, e você falou, né? Primeiramente, o Cruzeiro precisa passar da equipe do Tombense, né? Que fez uma bela fase de grupos. Como eu disse, perdeu a invencibilidade hoje, né? Juntamente com a América, eram as únicas duas equipes invictas na competição. Enfim, o Cruzeiro que não enfrentou o Tombense nesse campeonato por causa do modelo dessa competição. Os times do mesmo grupo não se enfrentam. Então, o Cruzeiro vai ter o primeiro confronto aí contra a equipe do Tombense já nesta semifinal de campeonato mineiro. Falando ainda um pouquinho sobre a partida, e o Rafael Cabral na bela defesa, né? Que fez ali do Elisa. Rafael Cabral, nesse x1, naquela bola ali, mano a mano, ele realmente, neste recurso, ele é um dos melhores do Brasil. Isso é fato. Tem salvado o Cruzeiro nesta temporada, na outra temporada também. O que ele tem que melhorar em relação a fundamento é os chutes, né? Fora da área de longa distância. Mas fato é, hoje mais uma vez salvou o Cruzeiro. Detalhe, gente. O Berlândia empataria a partida ali, era o quê? 30 do segundo tempo? Não sei se o Cruzeiro teria condições ou conseguiria vencer essa partida. Faltando aí 15 a 20 minutos com os acréscimos. E o Cruzeiro, caso empatasse, detalhe, né? Não terminaria em primeiro na classificação geral. Então é isso. O Cruzeiro precisa melhorar algumas coisas, principalmente acerca de defesa. Não poderia ter gerado esses espaços para a equipe do Berlândia no segundo tempo. Muitos passos errados. Contra-ataque do time do Berlândia, que inclusive ressaltei durante esses erros, que se o Berlândia tivesse um pouquinho mais de qualidade, já poderia ter feito o gol. Enfim, logicamente, o Cruzeiro vai acertando isso aí. Como eu disse também, né? É apenas a nona partida oficialmente neste ano. Mas eu vejo, sim, um Cruzeiro, muitos até preocupados em relação a esse ano, trazendo parâmetro para o ano de 2023. Eu vejo um Cruzeiro bem mais preparado. Não vou falar bem mais preparado. Mas eu vejo um Cruzeiro mais preparado do que o ano de 2024. O reflexo, inclusive, é a classificação no Mineiro. Eu sei que teve a eliminação na Copa do Brasil. Mas eu vejo até em termos de planejamento. Os jogadores ainda que precisam estrear. Os jogadores que estão ganhando ritmo. Lucas Vidalgo, o próprio Cifuentes. Já já teremos Barreal. Tem Gabriel Verão, no Departamento Médico. Temos o Kaique. Temos o Rafa Silva, que tomara que volte o mais rápido possível. Isso também vai fazendo com que o Cruzeiro fique forte. Não só entre os titulares, mas também no banco de reservas. Então, o Cruzeiro tem ainda jogadores a estrear. Eu acho que vai aumentar a qualidade. Lembrando, a janela fecha no dia 7 de março. Para jogadores que estão no exterior. A janela internamente aqui vai até 19 de abril. Ou para jogadores que estão no exterior, mas sem contrato. Então, eu creio que o Cruzeiro, assim como fez o ano passado. Vai trazer mais uma, duas ou três peças de destaques estaduais. Vamos verificar quem. Isso também vai aumentar a qualidade do elenco do Cruzeiro. Que já liberou alguns atletas, como o próprio Wesley, o próprio Juan Santos, o Fernando Henrique, o Ian Lucas. Quase liberou o Palácio para o Coritiba. Acabou não avançando a negociação. Enfim, o Cruzeiro abrindo espaço ali também em relação a 2023. Para aumentar a qualidade dos seus jogadores para esta temporada. Por isso também que eu vejo um Cruzeiro mais preparado este ano do que o ano de 2023. Logicamente, que vai ter que demonstrar e continuar demonstrando dentro de campo. Principalmente quando chegar campeonato brasileiro e a Copa Sul-Americana. Inclusive, o sorteio é no dia 18 de março. Bruno Soares, também um abraço para você. Deixa eu ver quem mais por aqui. Hernando e Siqueira. Tamo junto. Patrick, o problema do Cruzeiro, ao meu ver, é o ataque. Não faz gol de jeito nenhum. E o Cruzeiro acabou contando ainda com desfalques, né gente? O Fernando, o João Pedro. Tem jogadores aí, como eu disse, no Departamento México. Rafa Silva, Rafael Bilu, Gabriel Verón. Agora contratou o Barreal. Então assim, o Cruzeiro também teve um azar cerca disso, né? Vai voltar jogadores aí. Tem o Japa também no Departamento México. Um jogador importantíssimo que eu creio que também terá muitas oportunidades. E tomara que tenha ainda nessa temporada. Enfim, é o Cruzeiro aí, aos poucos, quem sabe, melhorando também a qualidade do seu elenco, né? Como eu disse, reflete no titular, mas também no banco de reservas. O Diogão, voltando lá para ele rapidinho, está lá no aguardo do Nicolás Larcamon, né Diogão? Está aí com você. Ô Patrick, vai chegar a qualquer momento o Larcamon e parece que realmente teve, viu cara? Com uma briga de galocura, com o Mafia Azul ali na região do Barreiro. E acabou morrendo ali um torcedor do Cruzeiro. E parece que os outros três foram internados, né? Parabenizar aí quem teve a brilhante ideia de colocar Cruzeiro e Atlético para jogar no mesmo time Belo Horizonte. É Diogão, e eu só acho, e tomara que isso não aconteça, refletir em termos de punição também as duas torcidas. Inclusive refletindo nas semifinais ou uma eventual final, né? Porque, igual falou, você marca uma partida de Cruzeiro e Atlético para o mesmo horário. Já que é em Belo Horizonte. Inclusive, parabéns também à Federação Mineira de Futebol, né? Geralmente, quando um joga em casa, o outro joga fora. Não, desta vez, Cruzeiro e Atlético encerravam uma final de fase de grupos do Campeonato Mineiro, jogando dentro de casa e coincidindo, inclusive, com os horários e o dia também. Parabéns. Aí fica aí a questão, né? Quem vai se responsabilizar por essas brigas, por essa morte, também pelos internados, enfim. A Federação Mineira também, que tem o poder de remanejar esses jogos, já tem que, desde o início do campeonato, saber, né? Como é que marca Cruzeiro e Atlético para o mesmo horário, para a mesma rodada, principalmente falando, para a mesma cidade, né, Diogão? Aí fica difícil demais. Já sabe que gosta de brigar, né? Já sabe que as torcidas já gostam de uma treta. Aí bota para jogar no mesmo dia, mesmo horário, todo mundo aí embora que ir para locais diferentes. Tem que ir para um ponto de ônibus, tem que ir para o metrô, tem que encontrar, tem que ir trombar. E aí acontece isso, né? Mais uma vítima, né? Mais uma morte aí por causa de briga de torcida organizada, que pelo amor de Deus também vai ser torcida organizada, viu, velho? Isso aí não está certo não, viu, gente? Isso aí depõe demais contra o futebol. Perdeu uma vida, velho. Sai para assistir um jogo. Então você que é de torcida organizada e participa disso aí também, vamos repensar, viu, velho? Isso também não existe, não. Isso não é atitude de torcedor, isso não é atitude de gente não querer brigar, bater. O cara que já sai armado, irmão, para um dia de jogo, os caras estão querendo o quê? É verdade. Há uma junção aí de, enfim, né? A gente quer falar até uma palavra aqui, mas não vamos evitar a fadiga. Fato é, né? Mais uma briga de torcida fora do estádio. E mais uma morte, mais pessoas feridas, enfim. Nicolás Larcamon vai para a entrevista, Diogão. Vai começar, Patrícia. Nicolás Larcamon. Nicolás Larcamon, aqui. Boa noite. Eu queria que você falasse um pouco dessa vitória, né? Da maneira como foi construída, com entradas boas na equipe, né? A gente vê ali também até uma vontade do próprio Rafael, né? Papagaio, com aquela dor que ele estava no ombro. Faz o gol, depois de uma bela jogada do Matheus. A entrada boa do Robert também. Você, mexendo um pouquinho no início da partida, dando minutagem para o Vital, queria que você analisasse esses pontos. E se você permite falar uma outra situação, Cruzeiro classificado em primeiro nesse trabalho seu, né? Que é um trabalho novo, mas um trabalho que vem sendo pavimentado. E está aí um resultado importante, que são essas vantagens aí na segunda parte desse campeonato. Obrigado. Boa noite para todos. Eu acho que foi uma muito boa jornada para a gente. Eu sinto que era preciso ganhar, ganhar jogando bem, jogando com... com a possibilidade de que o Chimis seja potenciado também por os ingresos, por os jogadores que entraram de cambio. Eu sinto que são jogos incómodos no sentido de que são jogos que se fecham muito e que não permitem, talvez, profundizar muitos avanços. E sinto também que esse tipo de jogos se complexizam ainda mais, ainda mais, quando você tem essas situações para marcar e para anotar e para encaminar o jogo. E você talvez não está... não é contundente o suficiente. Então, eu sinto que foi um grande trabalho de todos os jogadores, de todos os atletas, de todo o Chimis. E se fez o que havia que fazer, que era principalmente lograr essa clasificação em primeiro lugar. Para agora jogar as instâncias decisivas do torneio estadual, fechando as series em nossa casa. Que são muito importantes para a gente, muito importantes para o torcedor. Então, agora é o momento de seguir trabalhando, de seguir melhorando, de seguir ajustando para chegar muito melhor ainda que o que chegamos hoje para encarar as etapas decisivas do torneio. Nico, boa noite. Rafael, Rádio Transamérica. Queria que você falasse um pouquinho da escalação, né? Hoje é a novidade do Matheus Vital no lugar do Robert, o Robert que vinha tendo mais oportunidades. O que você pensou? O que viu do Robert também na segunda etapa? Como é que foi as principais dificuldades do Cruzeiro para você nesse jogo? Estamos ainda em um processo de construção. Eu sinto que Matheus Vital, as primeiras semanas de trabalho, ele, por uma situação de lesão, ele não pôde competir e, talvez, trabalhar à parte do grupo para competir por oportunidade de jogar, por sumar minutos. Ele vem trabalhando muito bem, ele completou uma muito boa semana de trabalho e foi uma decisão que tem que ver não só com a intenção de mudar e de avaliar algum desempenho, se não, ele se ganou a oportunidade de jogar e eu sinto que ele jogou muito bem, só que, talvez, sentiu essa falta de ritmo, de ritmo próprio de muito tempo sem jogar em competência. Mas eu sinto que ele vai ser um jogador importante no nosso time, no nosso trabalho. Estou muito conforme com o trabalho que ele fez e também com os ingressos que falavam na última, na anterior pergunta, que eu destaco não só esses ingressos que José mencionou, mas também José Cifuentes fez um bom trabalho. Lucas Villalba não teve muito para trabalhar defensivamente, mas eu sinto que compreende muito bem a ideia. Então, estamos construindo, seguimos construindo e estamos construindo, dando resultados e havendo logrado uma classificação na melhor posição possível para, insisto, para definir o torneio em nossa casa. Nico, Adrualdo Leal, Rádio 98. Boa noite. Boa noite. Na saída de campo, todos os atletas que a gente perguntava a respeito dessa vantagem que o Cruzeiro leva para a próxima fase, disseram que não vão preocupar com a vantagem, querem entrar para vencer os dois jogos, enfim. Mas o Cruzeiro foi eliminado da Copa do Brasil tendo uma vantagem. Essa eliminação serve de exemplo, de casca e de maturidade para esse time, numa situação onde novamente o Cruzeiro trai, só que agora são dois jogos, ao invés de ser jogo único, onde o Cruzeiro pode jogar ou por dois empates, ou por uma vitória e uma derrota, pela mesma diferença de gols. Dá para tirar uma lição daquela eliminação relacionada com esses jogos de campeonato, ou não? Eu sinto que nada tem que ver com o futebol troca muda tão rápido, semana a semana. Imaginate o que pode mudar de uma temporada a outra, de um ano a outro. Eu sinto que nada tem que ver com esse antecedente com o que vai acontecer agora. Sim que é para a gente muito importante ser um time que ambicione ganhar, que não gestione uma diferença de ventaja mínima, que não sinto que essa seja a nossa chave para classificar na final. nossa chave de classificação tem que ser um muito bom desempenho na série de 180 minutos, em onde a gente tem que trabalhar muito bem, com muito enfoque, com muita consistência de desempenho, para fazer um muito bom trabalho e classificar o nosso time a uma final de torneio estadual, que seria uma muito boa maneira de iniciar um ano, uma temporada muito exigente para todos. Marcamão, Rafael Nobre, Jornal O Tempo. Boa noite. Queria que me permita deixar o campo de jogo nesse momento, para a gente poder falar de uma situação triste. Teve um confronto entre torcedores fora do estádio, e nesse confronto o torcedor do Cruzeiro acabou falecendo. Eu queria que, dentro da sua experiência de vivência de futebol internacional, queria que você comentasse, falasse um pouquinho dessa situação, o que você pensa a respeito dessa violência no futebol. Dure, dure muito, porque ainda sinto que, em Latinoamérica, em geral, sinto que esse tipo de notícias sigam demonstrando que, culturalmente, estamos confundindo, confundindo um jogo com algo que, que sim, envuelve pasão, envuelve, 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 disfrute, envuelve, muitas coisas, mas não é devido à morte. E ainda estamos lutando, sinto, em uns niveis de violência que, que, lastimosamente, é próprio de todas as culturas, sinto que estamos perto, aqui, Argentina, Brasil, em qualquer país perto daqui, também tem essas mesmas situações, que são tristes, tristes, porque hoje uma família está, vai chorar muito por uma situação que não merecia, e sinto que nunca, nunca, creo que a violência é o caminho, mais muito menos que a violência seja o caminho para transmitir pasão, para vestir um color, para defender uma camiseta. Lastimosamente, hoje aconteceu, eu sinto que é uma situação que temos que trabalhar Para evitar, talvez, essas possíveis cruzes, confrontações Mas, lastimosamente, hoje há uma família que chorará muito uma perda E, bom, nada, simplesmente transmitir toda a minha condolência a essa família A essa pessoa que hoje morreu, não sei os cores que vestia Não tenho clara a informação, sei que houve um morreu Mas hoje os cores não importam porque não são o motivo Hoje o triste é que uma família chorará uma pessoa que quer E, bom, transmitir minha maior condolência a essa família E, bom, lastimosamente, é a notícia que entristece a nossa vitória Nico, Diogo Medeiros, canal Cruzeiro Esportes Boa noite Boa noite também O campeonato mineiro, Nico, vocês falam que ele é usado ali como teste Para poder montar o time, testar ali algumas posições E agora a gente entra na fase final do campeonato mineiro Decisão, semifinal, se Deus quiser uma final Copa do Brasil, perdão, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro Daqui para frente, agora, todo jogo é uma decisão Queria saber de você se nesses oito jogos do campeonato mineiro Mais a eliminação contra o Souza Se já deu para você fazer os testes que você gostaria Se é mais ou menos isso que você imagina Ou ainda é necessário mais um tempo de teste Até chegar na formação ideal que você planeja para o Cruzeiro Eu sinto que um treinador sempre está fazendo testes, como se fala, ou pruebas Para alcançar a melhor versão Eu sinto que sempre, ainda nos momentos mais decisivos de um torneio, de uma competência Sempre tenta experimentar que pode ser o melhor para encontrar o melhor desempenho E sempre com a responsabilidade de estar afrontando uma competência Mais além de que hoje é tempo do estadual Que para muitos, talvez, é mais ou menos importante Eu sinto que é menos importante Até que perdes Até que não ganaste Aí começam a falar de que perdiu Então, eu sinto que a gente trabalhou muito bem Tuve semanas de muito bom trabalho De muita possibilidade de experimentar, de mudar De reconhecer virtudes e debilidades de nosso time Mas nunca foi em um termino de estar em um modo de teste Como que não, sem a responsabilidade de afrontar uma competência Sabendo sempre que os colores de Cruzeiro Sempre que saltam ao campo Tem que ganhar, tem que vencer Tem que defender uma história muito grande E sempre foi esse o objetivo do torneio estadual Nico, você na última partida não quis falar sobre o Barreal E agora ele está anunciado oficialmente Como que você pretende utilizar esse jogador? É como um ala? Ele pode atuar mais avançado? Fique que você comentasse um pouco Saindo do jogo sobre a vinda dele E se espera mais alguma coisa nessa reta final De janela para o Cruzeiro Boa noite Ele tem uma posição que acho que é a melhor para ele Fazer o melhor desempenho possível Que tem que ver com jogar nessa posição de ala Que foi a que fez durante a temporada anterior Em Estados Unidos, na MLS Ele foi uma das figuras de seu time, Cincinnati Que jogava com essa estrutura muito parecida A do que a gente pretende fazer E além disso Ele tem uma técnica e uma compreensão do jogo Que pode fazer algumas outras funções Eu sinto que ele pode trabalhar de média De média perfil invertido Incluso eu não falei isso com ele Mas eu acho que ele pode trabalhar como um doble volante Aí na zona central da construção E fazê-lo com um perfil cañote Que agora com a leção de chapa Não tem mais características Mas eu sinto que sua melhor versão Aparece quando ele joga perto da linha Da amplitude ao campo E principalmente explota suas virtudes técnicas Em golpeos Em um contra um Para ganhar esse ancho de campo Que sempre precisa ganhar Boa noite, Nico Boa noite Parabéns pela classificação Obrigado Eu queria perguntar para você Sobre os novos reforços também Recentemente você recebeu o Cicuentes O Vidalba e o Barreal agora E assim, há a possibilidade Desses jogadores se tornarem titulares Ainda durante o Mineiro Mesmo chegando a essa fase final Que é uma fase decisiva Ou se você tem a ideia De manter o time que vem jogando Para ter esse entrosamento maior Ou que a semana trabalham Dizer isso ainda Obrigado Bom Agora eles são parte do time E estão aqui para competir Por seu lugar Eles pretendem jogar Eles pretendem ser parte importante E eu não tenho que aguardar Esperar a nada Para considerar quem está melhor Para atacar os jogos Que agora vão venir Eu sinto que hoje O trabalho de José Ingressou muito bem Eu gostei muito De seu tempo para jogar Jogou poucos minutos Mas ele foi importante Em dar boa circulação Sempre com a intenção De jogar para frente Eu sinto que ele vai ser Um jogador importante Para a gente Sabendo que nessa posição Tem uma muito boa competência Para ganhar-se de seu lugar E, bueno Depois o Luca está trabalhando bem Ele O que eu falava anteriormente Ele tem claridade Sobre a estrutura De jogo Porque ele jogou assim Durante dois anos E, bueno Tem claridade Sobre o que tem que fazer Tanto na fase com bola Como também Na fase sem bola E depois, bueno O de Álvaro também São jogadores que foram Escogidos principalmente Por sua capacidade De desempeñar As funções De la estrutura Sabendo que Além de que jogam Em uma determinada posição Têm diferentes As capacidades Para jogar Em alguma posição Alternativa Que sempre é muito Importante Para aumentar As possibilidades De sumar minutos Em competência Así que Estou tentando Agora Fazer uma Rápida Introdução Ao plan de jogo Para que Prontamente Comprendam bem O que os companheiros Estão trabalhando Hace sete semanas Eles têm que Comprenderlos Em só uma semana Porque já têm que jogar Mas estamos trabalhando E por sorte Temos um grande Equipo de analistas Para fazer Esse trabalho De aula Sin treino Que nos dá A possibilidade Que vayan Incorporando Esos conceptos Del modelo Para Ter uma melhor Comprensão E não Competir En desventajas Lico Boa noite Boa noite Hoje o Zé Ivaldo No início da partida Tomou um cartão Sem necessidade Nenhuma Queria saber De você O que fazer Para tentar Conter Esse nervosismo Sendo que pode ser Um cartão Que pode prejudicar Uma partida No futuro Ele acho que Su principal Margem de melhora Está puesto Em sua mentalidade Ele tem claro O que eu pretendo De ele E também Ele sabe Que tem uma Muita boa competência Interna Hoje porque Neres está lesionado Mas Se está em todos Ele sabe Que tem que Não só jogar bem Quando tem a bola Sino ser consistente Também Em 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 Ele está Trabalhando Ele é um jogador Que está Con muita disposição A trabalhar Con muita disposição A melhorar Então Isso é o principal Um jogador Que quer melhorar Esse aspecto Que ele está Está claro Que é uma fase Del jogo Um aspecto De melhora E está tentando Sempre Fazerlo Con Muita Muita disposição E isso é o que Eu agora estou Valorando De ele Para tentar Que prontamente Esté melhorando E que não Se condicione Um jogo Porque quizás Em alguns jogos Eu sinto que foi Com patrocinência Aqui Que eu tive Que sustituir En el Entretiempo Principalmente Porque eu não gosto De jogar Con um joguero Con tarjeta amarela Se tem Uma Posible Substituição Que Que não Descompensa Então Estamos Tratando De Estamos Estamos Tratando De trabalhar E isso E ele é Um jogador Que vai Mejorarlo Prontamente Estou convencido Boa noite Nico Boa noite Gostaria de saber Qual é o balanço Que você faz Sobre os reforços Do Cruzeiro Nesta janela De transferência Você ainda Espera mais reforços Lembrando que a janela Finaliza agora No dia 7 O balanço É muito Boa noite O balanço É muito Muito positivo Muito positivo Porque eu sinto Que o esforço Sempre Estando claro Que hoje A realidade De Cruzeiro É um momento Onde ainda Tem que fazer Uma boa contratação Se precisam As contratações Porque tem Uma responsabilidade Financiada E está Isso é importante A responsabilidade E a seriedade Os jogadores Que hoje Estão trabalhando Com o Nuchim Porque sinto Que o trabalho Que estão fazendo Dá tranquilidade A minha A minha A minha A minha Como treinador De que De que Se tem Uma melhor Versão Para fazer Uma Incorporar Um elemento Para competir melhor Bem-vindo Bem-vindo E se E se Ese jogador Agora Não é Para esta janela Procuraremos Tentaremos Fazer uma Uma boa Contratação Para a janela De A minha De Año Que Sinto Que isso Também Abre A potenciar Melhor Então Estamos Avaliando E Confio Que Com o trabalho Que estamos Fazendo Vai ser Uma Um grande Cierra de janelas Um grande Fechamento De chame Nico Tiago Maia Do Podfute Primeiro Gostaria de Parabénizar Com pouco tempo De trabalho A gente vê Uma identidade Uma ideia E dentro Dessa ideia De jogo Um conceito Muito bem claro Parece que você Gosta muito Da saída Apoiada De três Principalmente Com o Malo E hoje O primeiro gol Foi com a saída Apoiada Do Zé Ivaldo Vai ser um cruzeiro Assim durante a temporada Com zagueiros Construtores Sem dúvida E aí Sabe que também Sinto que tem Que tem O chime Para usar Para utilizar Porque Rafa Compreende Muito bem O jogo E tem Muita capacidade Para Darnos Uma posição Más En essa Estrutura De inicio Por ataque Inclusive Anotei Aqui Papai Para a gente Falar Também Neste Pós-jogo Então Meu querido É isso Cruzeiro 2 Uberlândia 0 Semifinais A partir da semana Que vem Dia 9 Ou dia 10 De março Sábado Ou domingo Ainda vai ser decidido Durante a semana O primeiro jogo Do Cruzeiro Contra a equipe Do Tom Bense Talvez Em Patinga A equipe Do Tom Bense Levando Para o Ipatingão Para o Cruzeiro No dia 16 Ou no dia 17 Decidir aqui No Mineral A classificação Para a semifinal Cruzeiro Com essa classificação Em primeiro No geral E eu não quero Desmerecer Não quero Descartar O que o Cruzeiro Conseguiu Construir Neste Campeonato Mineiro Sabendo Que o parâmetro Do Campeonato Mineiro É muito Abaixo Daquilo Que vamos Encontrar Principalmente Falando De Campeonato Brasileiro E Copa Sul-Americana Todos nós Sabemos disso Mas também Não dá Para desmerecer A campanha Que o Cruzeiro Fez No Campeonato Mineiro Esqueci De ler Um superchat Que na verdade Mandou Durante A entrevista Do Nicolás Larcamon O Luciano De Souza Luciano Um abraço Muito obrigado Pelo seu superchat Ele mandou o seguinte Pelo amor de Deus Gente Esse ano Vai ser fortes emoções A minha pergunta é Será que esse técnico Fica até junho? Eu acho Que não Diz aí Então Luciano De Souza Está registrado Sua mensagem Mais uma vez Obrigado Pelo seu superchat Cara Eu já falei Sobre isso E vou ressaltar A eliminação Da Copa do Brasil Foi muito dolorosa E nós não podemos Esquecer Ela até o final Do ano Inclusive Eu falei Que ela vai servir De parâmetro Espero que Possamos no final Do ano Lembrar dela De uma forma Positiva Ou seja Que a partir Ali de uma eliminação Na primeira fase Da Copa do Brasil Coisa que já aconteceu Com vários outros Times O Cruzeiro Posso olhar Para essa derrota Ao ponto de falar Não Mas A partir daquele momento Olha o que nós Conseguimos construir No final da temporada Para que não seja Um parâmetro Negativamente Então aquilo Vem a servir De exemplo Para a construção Do que o Cruzeiro Tem feito Fato é No Campeonato Mineiro O Cruzeiro fez O seu papel Terminou em primeiro Não podemos desmerecer E isso sabendo Que o parâmetro Ainda é muito abaixo Diante Como eu disse Do que vamos encontrar No Campeonato Brasileiro E também na Copa Sul-Americana Aproveitando que o Diogão Chegou aqui Deixa eu voltar A minha posição Olha Eu vou Nós vamos fazer um final De Deixa o Patrick Sentar ali Galera O seguinte Eu confesso Para vocês De coração Tá Patrick Eu Eu não Estava sabendo Eu não Estava sabendo Da morte Do torcedor cruzeirense E A hora que eu fui Ali embaixo Agora Enquanto Estava tendo A coletiva Eu já peço Desculpa Para vocês Estar No próximo A coletiva Vou trazer Um outro Estabilizador Diferente Para a coletiva Agora Só antes Da gente fechar Eu quero comentar O seguinte Não vai nem Ter análise De jogo Porque O futebol Gente Ele é Ele é Das coisas Importantes Menos importantes Que tem na vida O futebol É diversão Futebol É alegria Futebol É um momento De lazer De família E hoje Mais uma vez Gente Se matando E gente Morrendo Por causa De futebol Então Não vou Passar pano Aqui Para lado Nenhum Eu tenho um filho De 6 anos Ele veio do Mineirão Até hoje Uma vez E eu sou doido Para poder trazer ele Mais vezes Então Eu quero falar É o seguinte Encontro De torcidas Organizadas Do Cruzeiro E do Atlético No Barreiro Os caras Tudo armados Patrick E meteram Bala Um morreu Três feridos E a rapaziada Envergonha O nome do Atlético E Igual eu falei Patrick Sem passar pano Para ninguém A torcida do Cruzeiro Está errada Sei lá A torcida do Atlético Todo mundo Que se envolve Nessa briga Porque hoje Morreu um Cruzeirense Daqui a pouco Morre um Acontece isso Para o outro lado Do Atlético Aí você sabe O que acontece Fica por isso mesmo Mas agora Eu também quero Dar aqui Patrício Os parabéns Viu Pô Mas está de parabéns O O O O gênio O gênio Que teve a ideia E falou assim Não Vamos fazer um Cruzeiro E Atlético Os dois times Jogando no mesmo dia No mesmo horário Em Belo Horizonte Aí a briga Foi no Barreiro Aí igual por exemplo O cara do Barreiro Ô Patrick Para ele poder vir Aqui para o Mineirão Muitas vezes Ele tem que passar Lá pela porta Da Arena MRV Na condução Se o cara tiver Vindo de ônibus Ou um Uber Porque é o trânsito Da cidade O cara que mora Do Barreiro Ele pode vir ali Pelo Anel Rodoviário Pode Mas ele pode vir ali Também pela Via Express E passar na porta Da Arena MRV E vice-versa O cara que mora Por exemplo Patrick O cara que mora Em Venda Nova O cara que mora Em Santa Luzia O cara que é lá Para a Arena MRV O cara tem que passar Aqui mano O cara tem que passar Para o Pé do Mineirão Aí bota O jogo do Cruzeiro E do Atlético No mesmo dia Um morto E três feridos Então só posso falar O seguinte tá Parabéns os envolvidos Para mim é todo mundo Errado nessa história aí Os membros das torcidas Organizadas Que se envolvem Constantemente nessa briga Quem marca o jogo Para o Cruzeiro E Atlético No mesmo dia No mesmo horário E você sabe O que vai acontecer Patrick Ó Vai acontecer nada Só sei que tem Algumas famílias Chorando aí Mais uma vez Por causa De uns atos Ridículos Como esse Que Eu vou falar com você Irmão Tira a graça Tá Eu tô falando sério Eu tava lá na coletiva O cara falou comigo Que você viu o cara morrer Eu falei que não Mano vi não Eu tava ao vivo Aí foi me mostrar Nas coisas Foi me mostrar os vídeos Ah mano Isso é lamentável demais Patrick Dá desanima velho Cara Assino tudo Que você falou Diogo E não é torcedor O cara que sai armado Independente de qual lado A gente não tá passando Pana aqui Pra nenhuma das duas O cara que sai armado Na cidade Na rua Pra poder Atirar no outro Pelo simples Sá de torcer Pra uma outra equipe Esse cara não é torcedor Enfim É bandido Fato é Diogo Uma coisa simples De certa forma Pra pelo menos Amenizar Uma situação dessa Gente É um beabá Inclusive No Campeonato Brasileiro Nós vimos isso Sempre acontecer O que? Os grandes Seja do Rio Grande do Sul Aqui de Minas Gerais De São Paulo Quando tem rodada Geralmente O que acontece aqui em Minas? O Atlético Tá jogando fora Tá jogando fora na rodada Independente se coincidir Com o dia ou não E o Cruzeiro Tá jogando em casa E vice-versa O Campeonato Mineiro Sabendo de tudo isso Primeiro Ele já faz uma estreia Em que os dois Estreiam fora de casa Alterna um ou outro Sabendo que no final Do campeonato Os dois Podendo jogar No mesmo horário Na mesma cidade Enfim Poderia de certa forma Ter sido Evitado isso E bastava a Federação Mineira Ir lá com sua caneta E mudar O dia da partida O Atlético Tem que serrar fora Enquanto o Cruzeiro Decide em casa Ou vice-versa E aí estamos falando Dessa possibilidade Que sabemos Independente de ter jogo Ou não Esses Que se dizem Torcedores não são Eles sempre Arrumam uma situação Para poder se enfrentar Mas fato é Quando se trata De jogos Isso É ainda Mais uma desculpa Para que eles possam Fazer isso E a Federação Mineira Que tem um poder Pelo menos para Mudar o dia de jogo De cada um Seja o mandante E um outro Como visitante Não o fez E aí Acabou acontecendo O que aconteceu Infelizmente lá no bairro No caso No Barreiro de Ogão Um baleado Não minto Um morto E três baleados Que isso, cara Pelo amor de Deus, velho É o que está virando O futebol aí Mas enfim Cruzeiro classificado Para a semifinal Do Campeonato Mineiro Já é na semana que vem, Patrick? Exatamente As semifinais Entre o 9 e 10 de março Ou seja, sábado ou domingo Vamos ver Quais os dias A Federação Mineira Vai definir Cruzeiro enfrenta A equipe do Tom Bens Falta ainda Definir o local Da primeira partida O Cruzeiro No dia 16 ou 17 de março Volta aqui Para decidir a classificação A outra semifinal América Atlético América com a vantagem De jogar Por dois resultados iguais É isso, rapaziada A transmissão aqui da Cruzeiro Esportes Vai chegando ao fim Essa semana Resença é segunda a sexta No final de semana que vem Tom Bens Esse Cruzeiro Lala Lala